Primeiros Refinados, eu sou o Leandro Oste e há 4 horas atrás, Sérgio Oliva Jr. fez essa postagem aqui que eu vou fazer um comentário refinado sobre ela. Sérgio Oliva é o campeão do New York Pro 2017, é um título que te dá direito a competir no Mr. Olympia, porém ele fez uma declaração preferindo não competir no Olympia ano passado porque ele queria ganhar um pouco mais de massa, ele não queria apenas competir, ele queria tirar uma colocação, ele queria ser competitivo. E eu acho isso uma estratégia bastante louvável, acho que não tem nada de errado com isso e esse ano ele vai tentar de novo a sua colocação e depois desse ano tirado aí para ganhar peso, é muito provável que ele tenha conseguido mesmo vir com um shape melhor. Ele teve algum problema de amizade aí com o Regan Grimes um tempo atrás, inclusive algum de vocês me marcou no Instagram, acho que do Lu e Marco sobre uma postagem, sobre uma discussão que o Sérgio Oliva Jr. e o Regan Grimes tiveram no Instagram, mas eu, puta cara, eu procurei bicho, mas eu já não encontrei, isso já tem mais algum tempo atrás. E se você souber que postagem que é ou tiver aí acesso, me marca de novo no Instagram dos Marambeiros Refinados, que é o arroba canal Leandro Oste, para eu ver como é que isso começou, por quê? Porque essa postagem que o Sérgio Oliva Jr. fez agora, ela é muito com certeza direcionada a esse problema, só que eu acho que ele atingiu uma classe toda de competidores. E para isso eu também gostaria de ouvir a sua opinião. Eu vou ler aqui o anúncio. Eu estou triste em anunciar que por motivos de saúde eu estou saindo da Open Class, que seria o Open do Bodybuilding, a classe mais pesada. Eu descobri que alguns parentes meus, avô, não sei o que lá, tem problemas de coração. Então eu não estou assumindo esses riscos, me desculpem. Eu não vou, na verdade, me descer de categoria para Classic Physique. Em vez disso eu vou direto para Men's Physique. Eu gostaria de pedir desculpa a Chris Assito, que é o treinador dele, um dos maiores gurus do bodybuilding mundial. Amigos, famílias, treinador, blá, 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 que sacrificaram seu tempo e sua vida para que eu estivesse aqui, blá, 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 blá. E aqui é que vem a parte mais importante, então, dessa postagem. Mesmo que eu esteja cercado por perfeitos exemplos de grandes bodybuilders profissionais, em perfeita saúde, grandes representações de longevidade no mundo, bem na minha cara, eu continuo ignorantemente chamando o esporte de não saudável. Eu não venci o Mr. Olimpia no meu ano de estreia, então eu fiquei triste e não quero mais isso. E aí ele fez a postagem com as suas hashtags, 3dayweekendwarrior, que é a hashtag da Classic Physique agora, desde que o Phil Heath fez aquela postagem idiota lá dele, dizendo que a Classic Physique era uma categoria inferior, que os caras que gostam de sair no fim de semana, tomar uma cerveja, não sei o que, poderiam treinar menos vezes e dar menos o sangue, e continuar tendo suas vidas normalmente e competir na Classic. E aí ele continua as suas hashtags, sem suor, sem coragem, ou sem colhões, né? Essa postagem, ela foi provavelmente direcionada a Regan Grimes, que é um cara que desceu da Open pra Classic Physique agora, eu acabei de fazer um vídeo sobre ele na semana passada, e ele saiu do quiete alegando motivos de saúde, mas ele ainda não deu detalhes sobre isso, tá? Motivos de saúde, talvez não que ele esteja com algum problema de saúde, mas muito provavelmente, porque ele deve ter visto ali os barris de bomba que os caras estão tomando, se assustou e voltou embora. Essa é a teoria mais forte e vigente no momento, até que ele deu uma declaração oficial sobre o que realmente o afastou da categoria Open e o afastou do quiete. Um outro cara também que saiu algum tempo atrás foi Cuddy Montgomery, esse mano também é um cara super novo, ele tem 23 anos, e aí ele também resolveu descer para a categoria Classic Physique, tá aqui, ó, hashtag Weekend Warrior, eu adoro essa hashtag, muito legal, e aqui a postagem do Sérgio Oliva Jr., ela zoa os caras, porque aqui os comentários são o seguinte, a maioria das pessoas não gostou, achou ruim, achou um pouco pesado demais, uma coisa sem graça, e ele tá aqui na foto junto com um cara clássico, ele bem maior, dá pra ver os dois sorrindo, ele com um sorrisão amarelo, e a impressão, posso estar enganado, dê minha sua opinião, a impressão que eu tenho é que ele quis fazer uma brincadeira, mas não teve graça nenhuma, é foda né bicho, quando você quer fazer uma brincadeira, mas ninguém ri, é esse é o tipo da brincadeira, porque, cara, uma postagem dessa, dando uma trollada na categoria, não sei o que, normal, beleza, mas achei meio pesado, um pouco desnecessário, grandes coisas, quem disse aqui, estritamente desnecessário, e quando você faz um negócio desse, seja pra sacanear um cara só ou não, você tenta direcionar um pouco mais, mas aqui não, aqui ele sacaneou uma categoria inteira, dizendo que os caras são frangos, basicamente, quem compete na Classic Physique, e na Men's Physique, então, é tudo um bando de frangos, só quem interessa, é quem está na Open, foi isso que eu entendi, me diga você, o que é que você entendeu, cara, o marombeiro refinado? É claro que a Classic Physique, ela tomou um pouco o holofote agora nesse ano, vai continuar tomando, mas a Open vai ser sempre a categoria mais importante do Olympia, é claro que vai, isso jamais vai mudar, mas existem pessoas que não querem fazer um off com 140 quilos, que não querem aparecer no palco, trincados, todo furado, com 115, 120 quilos ou mais em palco, às vezes o cara quer ser um cara grande, moldar o seu corpo, ser um bodybuilder, mas ele não quer tomar tanta coisa, porque quando o cara vira profissional na Open, aí meu amigo, não tem mais limite, aí é o máximo que você conseguir, e a categoria Classic, e também a Men's Physique, são categorias muito mais controladas, é um shape muito mais acessível, muito mais controlado, então, as pessoas têm direito de gostar de coisas diferentes de você, Sérgio Oliva, isso não é um monopólio, bicho, mais um cara que acabou de chegar, na categoria Open, sendo profissional, e já está zoando as categorias de trás, então, ele já veio do futuro, onde já existem opções, o pai dele, o grande Mr. Olympia, Sérgio Oliva, não, ele só tinha aquela categoria para competir, hoje existem opções, as pessoas podem optar, por uma coisa, ou por outra, e nem por isso, as categorias devem ser banalizadas, ou nada disso, obviamente existe isso, principalmente a categoria feminina, as minas mais fortes, da Woman's Physique, por exemplo, sacaneia as minas da biquíni, beleza, sempre vai existir isso, mas também tem que haver um pouco de respeito, entre as categorias, porque as pessoas têm que ter opção, essa é a minha visão disso aqui, eu queria que você desse a sua visão, teve graça isso aqui, você riu, era uma brincadeira, sabe quando é que teve uma brincadeira engraçada, de um cara da Open, com uma categoria inferior, de tamanho, Big Remy, quando Big, deixa eu achar essa foto aqui, aqui ó, Big Remy na Men's Physique, muito legal essa foto, isso aqui sim, é uma, olha só a dica do nosso brother aqui ó, sempre na jogada, cara, isso é uma brincadeira legal, de dar risada, não é massa, ver um monstrão desse, com uma bermuda, é claro que, ele provavelmente pensa, que a categoria Men's Physique é uma merda, até porque ele não compete nela, se ele gostasse, ele competiria nela, mas ele foi aí, deu uma zoada saudável, foi um negócio engraçado de ver, agora, a postagem de Sérgio Oliva, para mim, não teve graça nenhuma, deixe o seu comentário, dê a sua opinião, muito obrigado galera, e até o próximo.